E aí, meninas, então aqui, ó, eu já fiz a corrente, tá? Eu acabei não gravando. Eu fiz 33 centímetros de correntinhas e já virei fazendo ponto alto, ponto alto, né, sobre cada correntinha, tá, meninas? Igual eu tô terminando aqui, ó. Então, 33 centímetros, né, de correntinhas. Aí, a gente vira o trabalho e já vem preenchendo cada correntinha com um ponto alto. Chegando aqui, ó, no finalzinho, a gente vai dar laçada e aqui nesse um ponto baixo que temos aqui, vamos fazer um ponto alto, tá? Aí, aqui, ó, eu vou vir, tem três pontos altos, né, eu vou vir aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixo, ó. A nossa alcinha fica presa aqui assim, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha, duas, e vou voltar aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer um ponto alto, ó. Vai ficar esse pontinho assim, tombadinho de lado. Vou pular, ó, a partir desse aqui onde tá preso, né, o ponto baixo eu vou fazer um, dois, três, e no terceiro já fecho com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntes, dou laçada e volto no ponto, faço um ponto alto. A partir desse que eu prendi, vou contar um, dois, três, e no terceiro eu prendo com um ponto baixo. Vou soltar minha linha aqui. Uma, duas correntes, laçada, volto no ponto e faço um ponto alto. No terceiro ponto, fecho com um ponto baixo. Olha como ele vai ficando bonitinho, tá vendo? Esse pontinho tombadinho, duas correntes, laçada, volto aqui e fecho. No terceiro ponto, ponto baixo. Uma, duas correntes, laçada e no mesmo ponto, um ponto alto. Conto os três pontos, né, à frente, no terceiro, um ponto baixo. Tá vendo? Uma, duas correntes e vou repetir assim até chegar ali no outro ladinho, aonde a gente vai subir, fazendo também, né, as correntinhas pra tá fazendo a outra alcinha. Então, eu vou ir fazendo aqui com vocês até chegar ali, pra gente já subir, fazendo a nossa alcinha, né? Então, aqui, ó. Aí, sobrou aqui, ó, os três pontinhos, tá vendo? Que nós usamos aqui também pra prender. E aqui, ó, a gente vai subir novamente as correntinhas, 33 centímetros de correntinhas, tá? Então, eu vou subir aqui as correntinhas. E já volto pra mostrar pra vocês, tá? A gente preenchendo com ponto alto, igualzinho do lado de cá, tá? Então, eu vou subir aqui, 33 centímetros e já volto, meninas. Então, meninas, aqui, ó, já fiz as correntinhas, tá vendo? 34 centímetros. Agora, cheguei aqui, ó, vou dar a laçada. Vou vir na quarta corrente e vou voltar fazendo pontos altos, tá? Um ponto alto pra cada correntinha dessa aqui de base. Pra gente tá fazendo essa parte da amarração, tá? Então, aqui não tem segredo, tá? Tô mostrando pra vocês, bem detalhado. Passo a passo, ó, tá? Igualzinho eu fiz do ladinho de cá, ó. Tá bom? Então, a gente vai fazer um ponto alto pra cada correntinha, até chegar lá no nosso último ponto, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui. Quando eu chegar lá, eu volto pra tá mostrando pra vocês. Tá bom? Opa. Agora, cheguei aqui no final, meninas, ó. Aonde tem um ponto baixo aqui, eu vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo. Igual nós fizemos lá do outro lado. Já venho aqui na alcinha e vou começar a fechar, né, agora aqui os pontos baixos. Tá vendo? Já fechei a alça. E agora, pra cada ponto alto desse aqui, ou correntinha, eu vou continuar fazendo um ponto baixo. E no ponto aqui da junção, um ponto baixo. Então, no ponto alto e nas correntinhas, dois. E nesse meiozinho aqui, um. Até chegar ali na parte verde. Tá? Então, a gente vai fazer assim por toda essa parte aqui, até chegar ali na linha verde. Quando chegar ali, eu vou arrematar o meu fio e já vou voltar com a linha verde. Tá bom? Ó, vai ficar assim. Agora aqui, meninos, ó. Já finalizei aqui, né, o vermelho. E em cima do verde, eu já comecei o verde aqui. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Os pontos baixos. Até a gente chegar ali no último ponto. Pra gente já tá fazendo a parte da amarração. E aqui, eu já tô arrematando o fio, tá? Agora, cheguei aqui, ó, em cima. Tá vendo aqui? Da onde eu tenho o último ponto alto. Aí, aqui, agora, eu vou fazer correntinhas. Tá? E vou fazer o mesmo cadarço que eu fiz aqui na parte de cima. Eu vou fazer na parte de baixo. Então, eu vou fazer o meu aqui. E volto pra tá mostrando pra vocês. E falando a quantidade que eu deixei, tá? Tá, em centímetros pra vocês fazerem aí também. Então, eu vou terminar aqui e já volto. Então, meninos, aqui, ó, já fiz 35 centímetros, tá? De correntinhas. Agora, aqui, vou dar a laçada. Vou vir na minha quarta correntinha. E vou voltar fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar lá no final, onde a gente vai encontrar lá no top. Pra gente tá fechando e fazendo a parte de baixo do top lá, tá? O acabamento. Então, ó, eu vou voltar toda as correntinhas. Quando eu chegar aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que a gente vai unir ali no top, tá? Na base do top. Agora, aqui, meninos, ó, já fiz toda a parte da amarração. Vou dar a laçada e vou vir no ponto baixo. Aqui, vou fazer um ponto alto. Igual nós fizemos nas partes de cima. Já venho aqui, ó, e vou fechar, tá? Fica bem certinho assim. Agora, aqui, a gente vai fazer o mesmo acabamento que fizemos na parte de cima, tá? Duas correntes e um ponto alto. Venho no terceiro ponto aqui e fecho com um ponto baixo. Vou subir duas correntes. Dou a laçada, venho no mesmo ponto, faço um ponto alto. Conto a partir desse que tá o ponto, eu conto três e no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Ó, vai ficar assim, tá? Duas correntes, laçada, volto no ponto e um ponto alto. A partir daqui, conto um, dois e no terceiro fecho com um ponto baixo, tá? Então, assim, meninas, eu vou fazer por toda a parte de baixo aqui do top, tá? Toda essa parte aqui eu vou fazer esse pontinho aqui, né? Esse bicozinho. Até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer as correntinhas e vou voltar com ponto alto, tá? Igualzinho nós fizemos do lado de cá. Quando eu chegar aqui de novo pra tá fechando aqui e subindo até aqui, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Aí, a gente já vem pra nossa parte da decoração aqui do nosso top. Então, meninas, aqui eu já terminei toda a alcinha novamente. Vou dar laçada e aqui no ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Venho aqui, ó, no início aqui do ponto alto e fecho com um ponto baixo. Aí, aqui já vou terminar de fazer os pontos baixos. Dois pontos baixos aonde tem a correntinha ou o ponto alto e um ponto baixo na parte aqui aonde divide, né, um ponto do outro. Até chegar aqui nessa parte, onde nós começamos aqui. Até aqui. Agora aqui a gente já arremata o nosso fio. Então, agora aqui, meninas, eu vou arrematar o meu fio e já vou voltar pra mostrar pra vocês como ficou. E pra gente tá decorando ele com as miçanguinhas aqui na parte de cima, tá bom? Então, meninos, agora o top ficou pronto, ó. Todas as partes de amarrar tá pronta. Agora, a gente vai fazer os detalhes dele aqui. Aí, eu vou usar essas pérolas, ó, pequenininha, tá? É número quatro. Pra colocar aqui. Quem não tiver as pérolas, pode tá fazendo com a linha preta também, alguns pontinhos, tá? Aí, aqui eu vou ver o lugar onde eu quero colocar. E vou costurar, né, colocando as pérolas pretinhas aqui, pra fazer como se fosse a sementinha. Aí, a gente passa assim por dentro do ponto. Pra sair no lugar onde a gente quer colocar a outra sementinha. E assim, a gente vai colocar a quantidade de miçanguinha que a gente quiser. E aí, eu vou colocar as minhas aqui. E volto pra mostrar pra vocês como que eu vou deixar ele, tá bom? E aí, eu vou colocar as minhas aqui. Então, meninas, aqui, ó, já terminei de bordar, né? O topzinho com as sementinhas, tá? E ele ficou assim, ó, com a parte aqui, né? Pra gente tá amarrando. Assim, né? E aí, a gente pode ajustar ele, né? Colocar aqui bem certinho pra uma bebê, ó. Que ele fica bem pequenininho. E pode ir soltando aqui também mais, né? Pra uma menininha já maior, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, tá? Beijos, fiquem todas com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.